Olá, eu sou a professora Fernanda, aqui do IAPME, e a nossa aula de hoje é sobre transversalidade. Nossa, Fernanda, que tema é esse? Olha, gente, é um tema interessantíssimo. Então, siga as nossas redes, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e acompanha a aula aí. Olha, transversalidade, o que que é? De onde tiraram? Por que é importante? Então, primeira coisa, o que é? Transversalidade são temas importantes para a sociedade como um todo que tem uma abrangência universal, ou seja, são importantes para o mundo todo. Esses temas de transversais, né, que vem da transversalidade, eles são temas que caem em todas as provas, todos os testes, praticamente todos os textos tocam em algum desses temas, tá bom? A gente vai falar, então, de onde tiraram e por que que isso é tão cobrado? Ora, nos PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, esses temas, já é uma orientação do MEC, então, que se trabalha, desde o ensino básico, ou seja, lá o primeiro aninho, quando o aluno entra com seis anos, até o ensino médio, então, também o superior. A ideia diz respeito exatamente a temas que eles são, precisam aliar teoria, discussão científica, não é? E prática, prática da vida mesmo. E por que são temas que é teoria e prática? Porque são essenciais à sociedade, eles devem ser estudados. Uma coisa muito importante a saber sobre isso, é que não é uma discussão nova, tá? Lá no início do século, a gente tem já estudiosos que falam desses temas, que falam da importância deles. Até que, então, se torna uma orientação na lei brasileira, né, nos parâmetros curriculares nacionais, na LDB, já pensa-se e orienta-se para o ensino desses temas. Por isso, eles são cobrados nas provas, porque devem ser ensinados, são cobrados, tá bom? Não podem ser trabalhados como uma coisa que eu vou falar de vez em quando, ou seja, eu tô trabalhando aqui em português, português é separado desses temas, não é separado, é junto. É teoria, português, matemática, geografia e história, tem que pegar esses temas transversais e colocar juntinho. Trabalhar junto com a matéria, mostrando o que que é a teoria estudada na matéria, tem a ver com a prática na vida. E por isso, esses temas são tão importantes, tem que estar junto com a matéria e não separados, como alguma coisa que se fala de vez em quando. Os princípios da transversalidade, eles são, ou seja, o que faz um tema ser transversal e não outro tema, tá? É bem importante entender que, primeiro, a abrangência desse tema, a urgência dele, a importância dele para a sociedade e o quanto que discutir aquele tema pode melhorar a vida das pessoas, de um modo prático, não é? Então, a importância que esses temas têm para uma transformação social são aí os princípios que tornam o tema transversal e não o outro. Eu gosto muito do Araújo, ele diz assim, ele pressupõe a ideia que esses temas, eles não são, como eu disse, separados, tá? Eles são como um rizoma, e aí eu trouxe para vocês, para lembrar aí de ciências, ó, tem a planta, não é isso? Tem a planta aqui, bonitinha, ó, tá rica nela. Daí você tem a plantinha aqui, tá? E aí você tem a raiz dessa planta, observe que a raiz, ela é toda emboladinha, tá vendo? Ela não é uma embolada na outra. Os temas transversais são assim, tá? Eles, quando a gente pensa em conhecimento, a gente tem que pensar em rizoma. As raízes são rizomas, são rizomáticas, né? Olha, elas são todas, é tudo junto e misturado. Tem alguma separação, você vê, uma raizinha, aqui outra, mas você vê que elas estão todas juntas, tá? A ideia de rizoma, de teia, tipo teia de aranha, tá? Tudo junto. A gente tem que pensar em conhecimento dessa forma. E os temas transversais, a transversalidade, é exatamente isso. Ela tem que estar junto com as matérias, com os conteúdos estudados em todas as matérias. E porque é mais adequado pensar dessa maneira? Porque antigamente pensava-se que o conhecimento era como se fossem caixinhas. Então, você teria a caixinha do português, a caixinha da matemática. Eu gosto de matemática, tá, gente? Vai que eu gosto mais de português. Caixinha do português, a caixinha da matemática, a caixinha da geografia, da história. Só que não dá pra colocar o conhecimento em caixinhas. Porque você percebe que as caixinhas são separadas, né? Olha, tem como juntar, ó. É como se português e matemática não tivessem nada a ver. Como se história, geografia, português não tivessem nada a ver. Como se ciências não tivessem nada a ver. Sendo que é tudo junto. Então, não dá pra separar em caixinha o conhecimento, tá? Não dá. Ó, fake isso, tá? Conhecimento é risomático. Você, tudo está junto e misturado. Tá? Tudo é junto. E é por isso que esses temas transversais são tão importantes e são cobrados. Em língua portuguesa são cobrados em tudo. Nos textos, na redação do Enem, não é? Redação de concursos públicos. Esses temas são sempre abordados. E, então, a importância do... A gente escolheu porque esses temas transversais foram escolhidos. Exatamente isso. A urgência social, a abrangência desses temas, eles abarcam várias situações que o mundo está vivendo, que as pessoas estão vivendo na vida prática, né? Isso faz com que eles sejam de extrema necessidade. Também são temas que podem ser trabalhados desde a criança pequenininha até na educação infantil, até o ensino superior. São temas que são muito próprios para serem trabalhados. Porque falam de valores, falam de ética, falam de direitos, de direitos humanos. Então, são temas que estão aí dentro desses parâmetros. Além do mais, quando trabalhados, quando estudados esses temas, eles possibilitam que os cidadãos sejam bem preparados para melhorarem a sua sociedade, para melhorarem a vida das pessoas como um todo. O convívio humano pode ser melhorado através da discussão, da educação, do debate sobre esses temas que são considerados transversais. E por isso a gente vai falar aqui um pouquinho desses temas, né? Então, quais são eles? O primeiro seria a ética. A ética, ele é um tema interessantíssimo que está envolto em tudo que a gente faz. Eu peguei aqui do filósofo Cortella, gosto muito dele, Maricete Cortella. Ele tem um texto maravilhoso, uma crônica, que se chama Foi Sem Querer Querendo. Muito boa, leiam. E ele fala o seguinte, que a ética é um conjunto de valores e princípios. meus, seus, meus, seus, não é? Que a gente usa para decidir três grandes questões da nossa vida. Quero, devo, posso. Quero, devo, posso. E aí, porque existem coisas que eu quero, mas eu não devo. Existem coisas que eu devo, mas eu não posso. E existem coisas que eu posso, mas eu não quero. E é por isso que a ética é tão importante. Para pesar as nossas decisões, sim, porque a ética está totalmente envolta nas nossas decisões. É importante também pensar aí no segundo tema. Segundo tema, pluralidade cultural. E por que pluralidade cultural é tão importante? Porque nós falamos da diversidade, dos preconceitos, das discriminações. Isso tem a ver com tudo e com todo mundo? Cinco dedos nas mãos. Olha, cada um é diferente um do outro. Podem ser discriminados por serem diferentes? Fazem parte da mesma mão. A mesma coisa somos nós enquanto seres humanos, indivíduos, cidadãos. Nós fazemos parte de um conjunto, embora sejamos diferentes. Temos os mesmos direitos de sermos bem tratados, de direito à vida, não é? Direito a não sermos discriminados. Então, somos dedos das mãos e a sociedade é a mão. Não pode discriminar. A sociedade precisa de cada um desses dedos. Nós, como indivíduos, somos extremamente importantes, cada um na sua diversidade. E por isso, a pluralidade cultural é de extrema importância para ser um dos temas transversais. O terceiro tema transversal, meio ambiente. O meio ambiente é o espaço onde os seres vivem. É de extrema importância, porque sem esse espaço não dá para viver. E é por isso que a gente precisa debater todas as questões relativas ao meio ambiente. Em todas as matérias, em todas as disciplinas, português, matemática, geografia, ciências, história, em todas as disciplinas tem que se falar do meio ambiente. A questão da saúde. Ora, quem não está vendo toda a situação do Covid-19, a questão da saúde é de extrema urgência, importância e abrangência. Todos nós precisamos saber, debater, falar sobre esse tema. E é um tema muito interessante, que tem várias nuances para serem trabalhadas na educação. E para serem estudadas. E, então, a orientação sexual. Por que, Fernando, a orientação sexual tem a ver com a importância, com o tema transversal, como universal? Porque ele trabalha algo próximo, inclusive, à questão da saúde, que é a relação humana. Nós seres humanos, todos nós, temos a necessidade de pensar, discutir e vivenciar a nossa orientação sexual. E é por isso que esse tema deve ser um tema, para que nós saibamos respeitar o outro, respeitar a nós mesmos, conhecer a nós mesmos, para que nós possamos sempre respeitar o próximo e melhorar a sociedade. Então, lembrando os temas. Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Lembrando que dentro de pluralidade cultural estão os preconceitos, todos eles, tá? E vamos trabalhar, posteriormente, um a um. Enfim, para que temas transversais? Para mudar a sociedade. Para melhorar a vida das pessoas. Cai em todas as provas. Tem-se que estudar junto, porque é teoria e prática. E é importantíssimo que nós saibamos quais são esses temas e por que eles são importantes. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.